E o modo Eurocopa do EAFC, hein? A DLC chegou num hype gigante, todo mundo elogiando, falando bem, e um mês depois ninguém mais comenta sobre o jogo? O que aconteceu pra flopar dessa maneira, hein? Eu vou trazer a minha opinião, mas também alguns dados que provam que essa foi mais uma grande falha da EA Sports. Então já deixa o like e vamos debater o que aconteceu com a DLC da Eurocopa. A Eurocopa chegou no dia 6 de junho no EAFC, há exatamente um mês atrás do dia que eu tô produzindo esse vídeo. E nela, a EA prometeu uma imersão enorme dentro do jogo que deixaria todo mundo mais próximo do campeonato europeu. Mas já de cara vem a primeira gafe da EA. Cadê um modo competitivo online? Tem uma coisa que a EA fez bem, é quebrar expectativas negativamente. E isso não é de hoje, são várias funções que eles tiram de um lançamento pro outro, sem avisar ninguém. Um exemplo disso são as cutscenes que eles removeram do EAFC 24 agora, dizendo que ninguém tava usando, que os jogadores ficavam pulando, etc. E a gente sabe que isso é um miguezinho barato. O porquê eles tiraram eu não sei. Mas falar que a galera não tava usando também já é demais, né? Aqui na Eurocopa eles tiraram o modo mais legal de se jogar e também de se fidelizar, que é o modo online. Na última Copa do Mundo tinha isso e esse era o modo mais divertido, pelo menos pra mim, né? Que tinha na DLC do jogo. Se você acha que os modos online não dão certo, cara, por que você acha que o Ultimate Team dá tão certo? Você acha que é só porque você monta teu time e você tira a cartinha? Pô, é óbvio que tem a interação de você jogar com outra pessoa do outro lado. Todo mundo tem o seu feeling competitivo, todo mundo quer ganhar, entendeu? Todo mundo quer disputar com o outro, quem tem o melhor time, esse tipo de coisa. Então sim, modo online dá muito certo, não tem muito pra onde fugir. E pra embasar essa minha teoria, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês bem interessantes. Vamos lá. Eu tô aqui no site da Steam, rapaziada, a Steam tem essa função aqui de mostrar os jogos mais vendidos, os jogos mais jogados. Vamos lá aqui, ó. Nos jogos mais vendidos, o UFC aparece aqui. Pô, interessante, muito interessante isso. Porém, olha aqui, ele aparece nos mais vendidos no Brasil, né? Ele é o quinto jogo mais vendido no Brasil. Acredito que ele tá com um valor 80% mais barato do seu valor original. Tem muito disso também. Já no modo global, aqui, olha onde ele aparece. 16ª colocação, rapaziada. Muito abaixo. Muito abaixo mesmo. Não é bom, mas também não é ruim, tá? Tá na frente de Cyberpunk, tá na frente de Dota. Enfim, jogos aí que são bem conhecidos. Vamos lá aqui. Aí a gente vem pros mais jogados. Nos mais jogados, olha onde tá o EAFC. 20ª colocação, 20ª colocação. Você tem um jogo de futebol, que, pô, é disseminado no mundo todo esse jogo de futebol. Você tem os direitos do Campeonato Europeu de Seleções. E mesmo assim, você fica na 20ª colocação de jogo mais jogado. Tem alguma coisa de errado aqui, né? Olhando aqui, procurando mais análises e tudo mais, eu achei o site do Ampere Analysis. E aqui mostra os ganhadores e perdedores de maio nas plataformas PlayStation e Xbox, né? Falando de videogame agora, né? Aqui na história a gente fala de computador. E aí, ok, né? A comunidade no computador é menor que a comunidade dos consoles. Mas, aqui nos consoles, tem uma informação muito interessante, né? Somando PlayStation e Xbox, o EA Sports foi o jogo que mais teve inscritos no jogo, né? Mais pessoas se cadastraram no jogo. Mas por que isso? Se você olhar aqui a análise, isso foi porque no mês de maio o jogo estava gratuito na PS Plus. Então, obviamente, a galera vai se inscrever no jogo, vai baixar o jogo de graça. Então, faz o seu sentido, né? O jogo ter essa quantidade toda aqui de novos inscritos. Ok, interessante. Mas, mesmo assim, mostra algo muito abaixo, cara. Pô, o jogo lançou há mais de um ano e só agora ele teve um boom desse de 4.5 milhões. Ele já não tá no seu hype, se é verdade. Mas, mesmo assim, é muito estranho isso aqui. Vejam que eu não tô criticando a gameplay do jogo. Eu acho até ok a gameplay do EA FC. Tem os seus pontos positivos e negativos, tá? O que eu tô criticando é a postura da EA Sports. Falta de criatividade e ousadia em arriscar em coisas novas, entendeu? Coisa que no passado foi um fator determinante pra fazer o FIFA chegar onde ele chegou. Como diz o nosso querido Pô Fechou Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E pra não ser apenas um hater nesse vídeo aqui, a DLC tem seus pontos positivos, sabe? Os caras conseguiram trazer oito dos novos estádios da Eurocopa. O nono estádio, acho que só é o do Bayern que fechou o contrato exclusivo com a Konami. Tem lá todas as seleções, faces de jogadores, tem camisa, técnicos, tudo bonitinho. Só que isso é mais do mesmo, a gente já viu isso. Copa do Mundo já tinha tudo isso. O problema da EA é quando você chega num patamar de gigante e não consegue mirar pra onde atacar mais, sabe? Fica sempre ali naquele estado ok. Sabe, parece que todo ano é uma atualização do jogo novo. Não tem coisas novas, não tem coisas que façam a gente brilhar o olho. Já tem alguns anos que a galera reclama da EA Sports de não trazer coisas novas pra dentro do jogo. E se continuar assim, olha, não queria ter nada não. Mas o FIFA 2K tá chegando, eles vão atacar exatamente onde a EA tá falhando. Vai chegar com novidades e provavelmente novidades que a comunidade tanto pede. E você, tá curtindo a DLC da Eurocopa no IFC? Deixa nos comentários aqui, vamos debater, vamos ver os pontos fortes, pontos fracos. Essa é a minha opinião em cima das informações que eu procurei e achei. Me diga a sua, deixa nos comentários aqui, aproveita, deixa o like, se inscreva no canal pra gente atingir a nossa querida marca de 10 mil inscritos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, forte abraço pra você, até o próximo vídeo. Valeu, fui.